Todo mundo da Portela, aquele abraço Todo mês de fevereiro, aquele abraço Alô, banda de Ipanema, aquele abraço O Rio de Janeiro continua lindo Chegou Vila, sai da frente porque tá chegando Unidos de Vila Isabel Vamos, salvo! Valeu, povo! Meu coração é de Vila Isabel, família, vem mostrar o seu amor Ao Rio, cidade maravilhosa, nos braços de um Redentor Meu coração é de Vila Isabel, família, vem mostrar o seu amor Ao Rio, cidade maravilhosa, nos braços de um Redentor Bahia, Bahia de Guanabara, portal de um novo mundo e lindos sonhos Riquezas da coroa imperial Despertam, despertam a copiça francesa da aliança com os primitivos Nasci a disputa pela terra Estácio, com a proteção de São Sebastião Cheguei só na Carioca, dando início à colonização Família real, traz consigo a prosperidade Riquezas naturais pra eternidade Nas telas de bebê Aplausos para o Rio de Janeiro Redentor de poetas geniais Morada do Sambi da Moemia Beleza sem igual Linda, linda Paris tropical Aplausos para o Rio de Janeiro Bate na palma da mão Redentor de poetas geniais Morada do Sambi da Moemia Beleza sem igual Linda, linda, linda Linda, Paris tropical Nos morros Favelas A luta de um povo Histórica Arquitetura E falta o ar Contemplar o mar O pão de açúcar ao luar Patrimônio da humanidade Recanto de felicidade No Maracá eu vou O coração vai virar Eu vou Na poderosa e minha escola Desfilar De um lindo sonho Não desejo acordar Carnaval, filha Isabel É carnaval Eu quero paz Tu és O cartão postal Desse país Meravio Cidade maravilhosa Vovos olímpicos A festa vem aí Vovacabana Tem fogos pra te encantar Tudo é perdão Vamos comemorar Meu coração é de filha Isabel Família Vem mostrar o seu amor Ao Rio Cidade maravilhosa Nos braços de um redentor Da coração é de filha Isabel Pra sempre Família Vem mostrar o seu amor Ao Rio Ao Rio Cidade maravilhosa De São Sebastião De São Sebastião Chega em sol A Carioca Dando início A colonização Sempre Família real Traz consigo a prosperidade Riqueza Riquezas naturais Pra eternidade Nas telas de Vem mostrar o seu amor 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 Meu coração vai virar Vem mostrar o seu amor Vem mostrar o seu amor Vem mostrar o seu amor Vem transparente Vemksom Vamos Mostrar o seu amor ao Rio, cidade maravilhosa